Olá amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha, está entrando no ar mais uma edição do programa Vida Teológica e eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero saudar-lhes dizendo, rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor, em grego bíblico, a paz do Senhor meu irmão, a paz do Senhor minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação nos dando privilégio da sua audiência, a paz do Senhor, rei Irene Tuquírio, pastor como eu escrevo rei Irene Tuquírio, como é que eu escrevo rei Irene Tuquírio, você pode entrar agora na, você pode entrar agora, só me deixei as perguntas ali, ali no canto, isso, você pode entrar agora na nossa, no nosso Instagram, Instagram da Teológica Vida, arroba Teológica Vida, entra lá e você vai encontrar uma imagem, como se escreve rei Irene Tuquírio, rei Irene Tuquírio, como é a transliteração, não é? Você vai ali aprender como se escreve rei Irene Tuquírio, não adianta colocar no Google Tradutor, tá? Não adianta colocar no Google Tradutor, porque o Google Tradutor vai traduzir para o grego moderno, e este grego é o grego antigo, grego helenístico, não é? Você que está aí assistindo agora, o grego helenístico é o grego coine, não é? É o grego bíblico, é o grego da época de Alexandre o Grande. Bom, vamos lá pessoal, eu sou o pastor Roberto Cruvinel, vou com vocês durante 55 minutinhos, quero convidar a vocês a entrar agora e assistir a live através de dois canais, o primeiro é o Instagram, arroba Roberto Cruvinel, arroba Teológica Vida, meu Deus, é hoje, será? Por que será, hein? Olha, arroba Teológica Vida, mas também se quiser me seguir lá é só entrar no Teológica Vida, que tem o meu Instagram lá, que é arroba Roberto Cruvinel. Mas nós estamos transmitindo através do Instagram da Teológica Vida, estamos transmitindo também através do perfil do Facebook, o perfil do Facebook é também Teológica Vida, curte a fanpage da faculdade, curta a fanpage da faculdade e venha conosco, compartilhe a live, não é? Marque seus amigos, copie o link, coloca na sua lista do WhatsApp, do Telegram, vem conosco. Então aqui nós estamos transmitindo pelo Facebook, tá bom? Teológica Vida, tá? Você que está também no meu Facebook já está sendo compartilhado aí e você pode compartilhar também. E aqui através do Instagram também já estamos transmitindo, né? Fica tranquilo que eu vou levar aqui com tranquilidade. Quer mandar uma pergunta pra cá? Manda uma mensagem de WhatsApp, colocando o seu nome de onde você está falando, para 933397799. A Ione Borges, só pra dar aquele corte, quero dizer que hoje está comigo na técnica de som o Paulo, comigo na assistência geral aqui a Adriana, a Ione Borges está observando tudo acontecendo. E pra dar o corte, não é? Que é necessário para o programa, eu quero mandar aqui um abraço muito forte e expressar meu agradecimento à doutora Raquel, doutora Raquel, que é secretária de saúde da cidade de Itabon da Serra. Essa semana vários programas foram colocados gravados porque eu tive que dar uma assistência à minha filha no Hospital Geral do Pirajussara. E nós somos muito bem atendidos ali, uma equipe muito boa, muito competente. Parabéns à direção do Hospital Geral do Pirajussara, ali em Itabon da Serra, e à secretária de saúde, doutora Raquel. Meu agradecimento, que o senhor possa abençoar. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Bom, pessoal, manda sua pergunta aí, 119-3339-7799. Manda de novo, vou falar de novo, 119-3339-7799. Aqui o bispo Valdir Paixão, que está na live, está dizendo, Reirene Tuquírio, pastor Cruvinel, amém, irmão. A paz do senhor ao irmão também. Muita gente entrando na live no Instagram. Então entra aí no Instagram. Vamos trabalhar. Está aqui o Sandro. A paz de Cristo aos pastores, equipe abençoada. Estou de letra maiúscula para tentar corrigir o meu português. Me desculpe. E vamos lá aprender. Aprender caldo de galinha não faz mal para ninguém. É verdade. Eu sempre coloco isso. Humildade, caldo de galinha não faz mal para ninguém. Não é? Submissão e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Aprender caldo de galinha não faz mal para ninguém. Segundo a epístola de Pedro 3,18, diz a Bíblia que é importante crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A Bíblia ensina que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então vem comigo aí, irmãos, durante esse tempo aqui na faculdade teológica vida, aprendendo a palavra de Deus. Irmãos, nós queremos dizer que a visão da faculdade teológica vida, a nossa visão, não é? É fazer com que você possa fazer parte de um movimento que ama a palavra de Deus. Que você possa se embrinhar nesse movimento, não é? Porque é propósito da faculdade teológica vida, fazer parte de uma geração que ama a palavra, que divulga a boa teologia. E nós estamos trabalhando para isso. Muitos irmãos já estão se matriculando. A nossa equipe está retornando para todos vocês e em breve nós teremos aqui um canal exclusivo para o aluno. E as dúvidas serão tiradas aqui no ar. Um grupo de Telegram só para os alunos da Teológica Vida. Tá bom? É isso aí. Vamos lá. O Ricardo pergunta, quando recebemos a Jesus como Salvador, também recebemos o Espírito Santo? Sim, irmão. Isso é uma matéria de pneumatologia. Nós vamos lá. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vamos lá. Vamos lá. Novo Testamento. Vamos lá. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos ensina aqui. Vamos lá. 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele usa esta analogia do selo para mostrar que quando você recebe a Cristo como Salvador da sua vida, baseado no texto de Atos 2, 21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, baseado em Romanos 10, 9 e 10, que diz ali, se teu coração crer, se tua boca confessar que Jesus é o Filho de Deus, você será salvo. Baseado nisso, o texto mostra que quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ser a propriedade de Deus, através do sacrifício de Jesus. E qual é a marca dessa propriedade? Você passa, então, a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em você. É diferente, na visão pentecostal clássica, do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma outra situação. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre tipos de batismo, mais uma vez. E o batismo no Espírito Santo é uma outra situação. Esse texto está relacionado com o Evangelho de Marcos, capítulo 16, não é? Marcos, vamos lá, Marcos 16, versículo 16, que muita gente tem dificuldade com esse texto, viu? Marcos 16, 16, muita gente tem dificuldade, quando diz aqui, Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, não crer, será condenado. A Adriana, que está aqui me auxilando, pergunta a você, Adriana. E é conjunção aditiva ou adversativa? É conjunção aditiva. Não é, Paulo? É conjunção aditiva. Pergunta a você, batizado, é voz ativa, média ou passiva? É o quê? Isso, Paulo, é exatamente isso, é isso mesmo. É voz passiva. Vou perguntar daqui a pouco para a Ione, né? Para a Ione responder. Daqui a pouco eu pergunto. Então a voz, ela é passiva. E o pessoal aqui está atento na minha sala de aula. Então, quem crer e, e é conjunção aditiva, vem do grego kai, que pode ser traduzido como e ou também. Conjunção aditiva, não é adversativa. Ora, se a conjunção é aditiva, ser batizado é condição sine qua non, para não ser condenado, para ser salvo. O que é sine qua non? Escreve aí. S-I-N-E-Q-U-A-Q-U-A-Q-A-N-O-N-O-N-O-N-O-N. S-I-N-E-Q-A-N-O-N-O-N-O-N. S-I-N-E-Q-A-N-O-N. S-I-N-E-Q-A-N-O-N-E-Q-A-N-O-N. Então, se o batismo em águas não, salva, que batismo é esse? É exatamente esse que o irmão Espirito pergunta. É o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca você dentro do corpo E a partir desse momento Do corpo de Cristo Porque lá em Tiago diz Cres tu em Deus, fazes bem Os demônios creem e estremecem Você já viu algum demônio salvo? Obviamente que não Se bem que existem alguns teólogos aí famosos Que tem dito que a possibilidade de um demônio ser salvo De Satanás ser salvo Mas isso é uma heresia Por que é uma heresia? Porque está vaticinado Repete comigo Vaticinado Isso Paulo, repete mesmo Vaticinado Já foi profetizado Já foi dito Considerado como certo Claro, evidente, patente e lógico Que ele está condenado Lá em Apocalipse 18 e Apocalipse 20 Ok? Vamos continuar? Então tá bom O Sebastião me pergunta Me explique por favor Onde na Bíblia está escrito Que somos salvos pela graça e não pelas obras Ai que pergunta legal Vamos lá Aqui é soteriologia O que é soteriologia? É a doutrina É... Doutrina da salvação Por curiosidade A palavra soteria também significa saúde Como pode então Meus queridos irmãos Os que estão mais próximos de mim aqui O Paulo e a Adriana E a Ione E a nossa equipe E você que está na nossa sala de aula É... E você que é nosso teleinternauta agora Como pode alguém dizer que é salvo E ser necrosado espiritualmente Se salvação é a saúde Bom, leia aí Efésios Efésios Né? Vamos de novo Logo depois de Gálatas Estou ouvindo aqui a Bíblia Gálatas, Efésios Efésios 2 Versículos 8 e 9 Quer mandar uma pergunta? O telefone não está aqui hein Adriana 9-3-3-3-9-7-7-9-9 Tem que colocar aqui Gente, porque eu já passei de meio século E às vezes dá uma travada Entendeu? Tá bom pessoal? 9-3-3-3-9-7-7-9-9 Manda pergunta aí Mas ó Efésios 2 Na epístola de Paulo Os Efésios Capítulo 2 Versículos 8 e 9 Aqui também tem uma coisa tão interessante Que muita gente fala errado, tá? Vamos lá 8 e 9 Porque pela graça sois salvos Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém se glorie Aí eu pergunto Vamos começar no versículo 5 Estando nós mortos em nossos delitos Olha aí ó Estando mortos em nossos delitos Mortos em nossos delitos Nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos Seis E juntamente com ele Nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Sete Para mostrar nos séculos vindouros A suprema riqueza da sua graça Em bondade para conosco Em Cristo Jesus Oito Porque pela graça sois salvos Não é? Tudo isso Deus fez Por intermédio Por quê? Por quê? Porque pela graça sois salvos Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus O que é dom de Deus aqui, Paulo? O que é dom de Deus? Nesse texto Vamos lá, pessoal O que é o dom de Deus? Você pensou? Está meditando? Você já escreveu aqui na live? Pastor, o dom de Deus é Se você falou Que é a fé Você errou Neste texto A fé não é dom de Deus Pode ser dom de Deus Dependendo do contexto A palavra fé Pistes Que se não me for na memória Aparece cerca de 741 vezes No Novo Testamento Grego Pistes É um substantivo Olha aqui O irmão já colocou O Santana colocou fé O Isaías já colocou a graça É isso aí Ó A palavra fé Aparece 741 vezes No Novo Testamento Grego Vezes E em cada texto Pode significar algo diferente Aí o Paulo pergunta aqui Para mim Pastor, o que você está falando? Como assim diferente? É porque a palavra tem um significado Lexicográfico Um significado do dicionário E existe um significado semântico Pastor, o que é isso? A semântica é a significação De um termo dentro do enunciado O que aquela palavra significa Dentro da frase? Certo? Então, por exemplo Por exemplo Vamos lá Me dá um texto aí, Adriana Que fala sobre fé Um texto sobre fé Hebreus, isso Hebreus 11.1 Hebreus 11.1 O texto está falando De que? Da fé comum Fala outro agora, Paulo Sua vez Isso Gálatas Isso, Paulo Gálatas Lá em Gálatas Já é fidelidade Vamos ver se Cadê? Ione Borges Fala um agora Um outro texto Que fala de fé Vai lá Um falou Ah, isso Primeiro as Coríntios 12 Isso Já é dom Aí é dom Então a fé Isso Hebreus foi citado também aqui já Então a fé Em cada um desses textos Irmãos Ela significa Algo específico Tá? Agora e aqui Em 2.8 Pela graça Seis salvos Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus O que é dom de Deus? Gente O que é o dom de Deus aqui? O dom de Deus É A graça A fé É o canal Não é? Por onde Que dá o start Por onde a graça Se manifesta Tá bom? Não é? Acho que eu consegui Ah, pastor Mas e aí O texto de Tiago Mostra-me a tua fé Sem obras Eu mostrarei A minha fé Pelas Pelas minhas obras O irmão Peraí O irmão Hermon Hernandes Desglorificamos a Deus Por tua vida Pastor Roberto Meu irmão Muito obrigado Adore por mim Não sustente a oração Eu sou muito carente De oração dos irmãos Ninguém consegue fazer nada sozinho Ninguém consegue fazer nada sozinho Eu tenho uma equipe aqui trabalhando Tenho O Paulo Adriana Ione As meninas Estão ali Tem uma outra equipe ligando Para os nossos alunos Ninguém consegue fazer nada sozinho Aliás Daqui a pouco eu tenho um testemunhal E a Ione Borja me diz Que horário que é Daqui a pouco eu tenho um testemunhal Só me dizer que horário que é E aí a gente vai colocar no ar Vai ser muito legal Ó Gente Gente Voltando aqui ao texto de Tiago Mas para não ser prolixo Não ser prolixo O texto de Tiago Mostra-me a tua fé sem obras Que eu mostrarei a fé através das minhas obras Pergunto, Paulo Você é salvo? Você santifica para ser salvo? Ou é salvo porque santifica? Ou melhor Você santifica para ser salvo? Ou você santifica porque é salvo? Ó Você pergunta Você que está me assistindo agora aqui ó Ó Você santifica para ser salvo? Ou você santifica porque é salvo? Qual é a resposta? Responde aqui na live agora Vamos lá Responde na live? Isso ó Pergunta Você é salvo? Você santifica Para ser salvo? Ou você santifica Porque é salvo? Se você falou que santifica Para ser salvo Você tem uma tendência Católico-romana Não é? Tem muita gente entrando Daniel O pessoal está dando joinha aqui Legal Vamos lá Vamos compartilhar a live aí Então você tem uma tendência Católico-romana É, pastor? É Porque se você Para ser salvo Precisa santificar O sacrifício de Jesus Não é suficiente O João está dizendo João Paulo Santifico porque somos salvos Não é? A Kelly está dizendo Porque é salvo Ó Meus alunos na minha sala de aula Pessoal É É forte hein Gosto de ver assim pessoal Vocês estão gostando desse jeito Que eu estou fazendo aqui Compartilhando com vocês O Adriano Se tiver alguém falando alguma coisa Me diz aí tá Tá bom? É Aqui no No meu No Facebook Eu estou transmitindo Pelo Facebook também Teológica Vida Compartilha aí Instagram Teológica Vida Então é isso mesmo Olha O Daniel diz Santifico Já sou salvo Agora Muito legal Pastor Por que o senhor está dizendo isso? Porque você dizer Que você santificar Para ser salvo É salvação por obras E aí o versículo 9 E aí o versículo 9 diz Não de obras Para que ninguém se glorie Mas como ele ia isso Ao que Tiago revela Na sua epístola Quando ele diz Mostra a tua fé sem obras Que eu mostro a minha fé Através das minhas obras O que ele está dizendo? Se você dizer que é salvo Você é salvo, Paulo? Então isso é muito subjetivo, né? Você é salvo, Adriana? Isso é subjetivo, não é? Porque Deus não é Deus de falador Deus é Deus de fazedor E a Bíblia diz Pelo fruto Conhece a árvore E você, meu aluno Que está aqui, minha aluna Você é salvo? Ah Se você é salvo Você vai Você vai produzir Embora a salvação seja subjetiva A santificação não é É bem concreta Então Se você é salvo Você vai produzir As obras da salvação E quais são essas obras da salvação? Meus irmãos Romanos 12, 1 e 2 Hebreus 12, 14 Seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Verá a Deus Olha isso Amém, queridos? Deu pra entender aí? Vamos que vamos Vamos trabalhar Então, quer dizer Se você é salvo Você vai produzir obras Romanos 12, não é? Tem corpo entregue em sacrifício vivo Ah Mas Esse negócio de ver como está Fica como quiser Não tem nada a ver, viu, irmãos? A Bíblia diz Segundo as 45, 17 Se alguém está em Cristo É o que? É o que mesmo? Ah, isso mesmo, irmãos Nova criatura é As coisas velhas já passaram E tudo se fez novo Eu sou o pastor Roberto Curvinel Este é O programa Vida Teológica Oferecimento da Faculdade Teológica Vida E nós estamos Trabalhando Ajudando Ensinando Compartilhando E você está agora na minha sala de aula E eu estou tirando a dúvida dos meus alunos Você é um dos meus alunos? Que maravilha Você é um dos alunos da Faculdade Teológica Vida? Que benção Quero dizer que hoje Às 16 horas Pastor Jamierson Oliveira Vem com a segunda edição do programa Dessa feita Ele vem trazendo um tema específico Não é? Não é o plantão Tira dúvidas É um tema específico E você vai estudar com ele E seus convidados Agora, irmãos Ó Nós temos um propósito De fazer parte de uma geração Que ama a palavra de Deus E fomentar um movimento Que deseja viver a boa teologia Vem com a gente Vem com a gente Vem estudar com a gente Olha Deixa eu te dizer A Faculdade Teológica Vida Tem um curso avançado de teologia Tem um plantão Tira dúvidas Exclusivo Tem um ambiente virtual Para os nossos alunos Você não pode deixar de ser um de nossos alunos Atenção Nós estamos retornando Pastor, você não vai dar um número hoje? Hoje não Calma, hoje não Porque nós estamos retornando para todos Todos aqueles que ligaram Não é? Para dar uma atenção Foi muita gente ligando Nós temos aí Várias novidades que vão acontecer na Faculdade Teológica Vida Mas por enquanto Você vem comigo estudando Tá ok? O João Lúcio Pergunta Poderia me indicar uma Bíblia que não tenha créscimos nos tradutores? João Lúcio Eu não sei exatamente Talvez você esteja falando sobre essa polêmica que é levantada Vez por outra aqui Não por mim, obviamente Sobre crítica textual Qual é o manuscrito Correto Que tem Um manuscrito tem uma inserção O outro não tem Provavelmente seja isso que você está A que você está se referindo Irmãos A tradução Tradução Ela tem que levar em consideração algumas questões Por exemplo Existe a tradução Literal Literal Eu vou dizer aqui Repete comigo Adriana É Literal Tá? Tá no texto grego Isso está no texto grego Repete Piste em Teu Tá lá no evangelho de Marcos Repete Paulo Piste em Teu Repete aí comigo Piste em Teu Tá lá no evangelho de Marcos O 11 Pastor, o que o senhor está falando? Literalmente é fé de Deus Fé de Deus Isso não é um cacófono? Agora, se tem fé de Deus Deus projeta a fé em alguma coisa Então qual é a tradução? Agora, a tradução De equivalência dinâmica A tradução de equivalência dinâmica Ela 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 se preocupa No que o texto significa E não no que ela No que significa literalmente Porque às vezes em uma língua Por exemplo, a palavra Welcome Em inglês significa o que? Hã? Bem-vindo E como fala Obrigado Como você está agradecendo Usando essa palavra? Welcome Como é que é? Ajuda aí Tem uma É Você agradece Por nada Como é que é? Você que usa a palavra Welcome Ou come alguma coisa You are welcome É Como é que é? Fala aqui Como é que é o nome? Como é que é? Ela vai escrever aqui Para a gente entender Porque às vezes, gente A palavra isolada Ela tem um significado Mas quando você vai traduzir Você não pode traduzir literal Entendeu? Entendeu? Então, por exemplo Eu uso a versão É, obrigado É isso aqui mesmo É You are welcome É isso aqui, ó Pessoal Aqui, ó You are welcome Então, welcome Sozinho É bem-vindo You are welcome É De nada Mas aí alguém fala Mas tem welcome também Que coisa de doido Mas na língua inglesa é assim Agora Do grego para o português É a mesma coisa É a mesma coisa Piste em teu Fé de Deus Deus tem fé em quê? Não é? Então, quando você vai traduzir Você não traduz como genitivo Traduz como Locativo Fé em Deus Que, na verdade Se fosse escrever em grego Seria Piste em teu Você está entendendo? Então, por exemplo Na versão corrigida A versão corrigida Ela tem textos literais Isaías 21, 11 Peso de Dumas Gritam-me de Seir Guarda que ouve de noite Você entendeu ou não? Não entendeu Ah, mas aí se você Pega na versão atualizada Sentença contra Dumas Gritam-me de Seir Guarda Que horas estamos da noite Aí te dá um melhor entendimento Mas, por exemplo Você traduz lá a palavra Cardia Cardia Que é coração Quando, na verdade O texto tem significado De sentimento Então, existem Boas traduções Agora, esse negócio De melhores textos Está nos melhores textos Ou não está Para falar isso Tem que ter Profundo conhecimento De crítica textual Tem que conhecer O texto original No caso, o texto grego Conhecer Saber ler Conhecer Não é? Porque, irmãos Qual é o melhor texto? O receptos ou o crítico? Entendeu? Vamos lá Lutero traduziu a Bíblia Luiz pergunta Para que língua? Sim, Lutero fez uma tradução Da Bíblia para o alemão Tá? E é Hoje é um Base da língua alemã Tá ok? É O Alberto faz uma pergunta Sobre soteriologia Salvação, ela é presente Ou futura? Ele mandou uma mensagem aqui Ora A salvação, ela é em três tempos Deixa eu pegar aqui uma A disciplina da salvação A salvação, ela é aplicada em três tempos Tá? Três tempos Salvação do presente Ou salvação imediata Não é? Atos 2.21 Que é quando você aceita Jesus Você é salvo Salvação Aliás, perdão Perdão Vou retificar Salvação do passado Ou salvação imediata Salvação do passado Ou salvação imediata Quando você aceita Jesus Teus pecados são perdoados Atos 2.21 Romanos 10.9.10 Salvação do presente Ou salvação contínua Que está ligada ao processo de santificação Romanos 12.1.2 Hebreus 12.14 E salvação do futuro Salvação anterior Rapaz, logo, logo, irmãos Vai ter um curso de preparação ministerial aqui Não é? Minutoria Que fala sobre isso aí Salvação anterior Que é a salvação do futuro Você vai ser tirado da presença do pecado Tá ok? Você vai ser tirado da presença do pecado Então, existem os três aspectos da salvação Existem os três aspectos da salvação Amém? Muito bem, meus amados irmãos Vamos continuar Quer mandar uma mensagem para cá Com a pergunta 933397799 Eu sou o pastor Roberto Cruvinel Então, entra aí Entra aí no Instagram da Teológica Vida Arroba Teológica Vida Nós estamos transmitindo agora Também, se você quiser me seguir Pela Faculdade Teológica Vida Você vai encontrar lá o meu Instagram Quem sabe, pelo menos uns 30 Entram agora no Instagram da Teológica Vida E mais uns 30 E mais uns 30 Também Me seguem aí No Instagram Seguem o pastor Jami Erso O pastor Claudio Apolinário O Carlos Apolinário Júnior Tá ok? O Walter Paulo está dizendo A paz Vocês estão me acompanhando na sala de aula, né gente? Vocês estão me acompanhando na sala de aula Muito bem Alex mandou uma pergunta aqui Aquela passagem que fala de Cristo é o noivo E nós somos a noiva É figurado? É Você tem pelo menos três tipos de linguagem Você tem a linguagem Você tem a linguagem literal Você tem a linguagem, por exemplo A noiva se casou A noiva se casou Não é? Literal Você tem a linguagem figurada Não é? A igreja é a noiva de Cristo E você tem a linguagem alegórica Envia uma noiva sobre Na verdade é uma alegoria, não é? Uma noiva sentada sobre um submetrônio e tudo mais Isso é uma alegoria Tá bom? Vamos continuar O Antônio, explique João 1,6 Quem são os filhos de Deus? Bom, hebraico não é minha praia Mas a praia é do pastor Elias Soares Mas ali em Jó Os filhos de Deus Essa designação Se aplica a anjos O pastor Elias Soares explica isso em um dos seus livros Porém, a mesma palavra usada em Gênesis 6 Está falando da descendência de 7 Do nosso entendimento Está ok? Ok? É... Confira, aprender, entender, crescer Evolui Vida Teológica Primeira edição É, o Antônio está aqui Dizendo Manda um alô pra mim Um alô Paz do Senhor Antônio É Delei 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 Acho que é Delei Moura Pastor Coloca o estudo do batismo no seu canal Vou fazer Tá bom? Vou fazer rapidamente o estudo Eu tenho falado isso sempre aqui Mas eu vou colocar assim Tipos de batismo Palavra baptizo O que que é Tá ok? Vou colocar Aliás, pessoal Entra no meu canal Meu canal é Pastor Roberto Cruvinel Canal do que, pastor? Canal do Youtube, irmão Canal do Youtube Entra aí no meu canal do Youtube Pastor Roberto Cruvinel Pastor Roberto Cruvinel Se inscreve e aciona o sininho Se inscreve e aciona o sininho, tá? Pastor Roberto Cruvinel Quero lembrar que este programa É um programa da Faculdade Teológica Vida Tá? Eu sou um dos diretores desta faculdade Nós estamos disponibilizando O curso avançado em teologia Com 48 matérias Disponibilizando um plantão Tira dúvidas Exclusivo pra você Exclusivo Disponibilizando pra você Esses programas que tem Já há meses Edificado a você Você já está na minha sala de aula Também Disponibilizando pra você O ambiente virtual Onde você vai fazer sua prova Não é? Disponibilizando já em breve Podcasts Para os alunos Para que você É... Esse negócio de podcast É interessante, viu, irmão? Ontem eu estava vendo uma programação de TV Aí falaram, ó, o restante vai no podcast E aí me deu aquela curiosidade de ver o podcast Porque eu não sou jovem como a irmã Yoni Borges Yoni Borges, ela é jovem Ela entende dessas coisas Eu não entendo de podcast Eu não entendo nada disso Eu entendo de abrir a Bíblia Isso eu entendo Mas eu vou aprendendo Eles vão me ensinando Yoni Borges, depois você me ensina como ver esse negócio de podcast Podcast E nós vamos ter podcast aqui Não é? Coisas maravilhosas pra você Exclusivo, tá bom? É... O Santana, Walter Santana Dizendo que já é aluno Tem muita gente já ligada com a gente Muito obrigado, gente Obrigado aí pelo carinho Carinho comigo Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm me acompanhado Estive em uma reunião hoje É... Pastorei de pastores do Brasil para Cristo E vários irmãos vieram falar comigo Pastor, o programa é uma bênção Nós temos sido abençoados pelo programa Fico muito feliz Meus irmãos das Assembleias de Deus É... Ali da Coma Despe Onde eu sou ligado também E os irmãos pastor Olha que bênção Estão acompanhando Oramos Na verdade Todos esses irmãos Você que ora pelo programa Vocês fazem parte da produção do programa É mesmo, pastor? É verdade Vocês fazem parte da produção do programa Porque vocês sustentam esse programa em oração Você é aluno Não é? Um aluno matriculado Também é cooperador desse programa Vocês fazem parte da nossa sala de aula Olha que bênção, não é? Deixou É... É... Tinha mais uma coisa para dizer Ah, lembrei Adriana Look me please now Look me please Ok? Ok? Ok Alguns irmãos estão me pedindo para vir aqui Estão pedindo? Estão Então você administra isso Quem é? Mas tem que ser assíduo Tem um nome para eu falar? Você quer vir assistir aí? Manda aí 933-397-799 Eu vou falar seu nome e você vem amanhã Se eu falar e você não falar Eu ouvi Aí eu passo para outro 933-397-799 Você não vai falar no microfone não, irmão Vai só participar aqui como o Jefferson fez 933-397-799 Aí vou e pergunta Ainda existem profetas ou só dom de profecia? Sim, irmã Existe um livro meu que está esgotado Orem a Deus para eu fazer mais uma edição Já fiz umas três, umas duas ou três edições Que chama Entendendo o Ministério Profético à Luz da Bíblia A palavra profetes, profeta Existem ainda profetas E existem pseudoprofetai Falsos profetas Como existem pseudridascaloi Falsos mestres Agora, existe uma diferença Você vai aprender isso em pneumatologia Vai aprender isso em pneumatologia Qual que é dom de profecia Que está entre os dons de elocução E o que é ministério do profeta Veja Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 Fala do dom de profecia Que está entre os dons de elocução Aliás, não existem nove dons, viu, irmãos? Existe muito mais Curar está no plural Existem três categorias de dons Dons de saber ou dons de conhecimento Dons de poder e dons de elocução Esses três dons existem Essas três classificações, aliás Agora, a profecia é uma coisa E o ministério do profeta é outra Efésios 4,11 Ministério do profeta Ó, vou falar o nome, hein Tá atento? Vou falar o nome do aluno Aluno radiofônico O aluno teleinternauta Que é assíduo E é meu convidado para assistir o programa aqui É... no ar O seu nome é Wilson Ferreira Você tem 15 minutos Para dizer que vem Wilson Ferreira de Jesus Wilson Ferreira de Jesus Como eu faço, pastor? Manda mensagem 933397799 933397799 O Wilson Ferreira de Jesus 933397799 Vamos ver se ele está mesmo Se ele está ligado hoje, hein 933397799 Está bem rápido assim, né? Tá bom, Paulo Vou devagar 933397799 O chá... Ih... É Charleston Oxe É isso aqui? Eita Charleston Charleston Eu acho que faltou um E Eu acho Charleston É isso aí Há um são pastoral Tem base bíblica? Opa Efésios... É... Efésios 4,11 Existe um são com óleo para pastor? No Novo Testamento, não No Novo Testamento, não É óbvio que quem derrama óleo na cabeça de alguém Não é? Não está em pecado Não é em pecado Mas o Novo Testamento O Wilson disse que vem? Diz que vem amanhã? Então amanhã Passa o endereço para ele, tá? 11h30 tem que chegar aqui Tá bom? Ó, o Wilson se chegar Meio dia é difícil de entrar no estúdio, hein? Tá bom? Tá? 11h30 Então tá bom Tá? É... Pode tirar foto Vai ser uma grande bênção Mas vamos lá É... No Novo Testamento Não existe um são com óleo para pastores Existem Três tipos de um são Três tipos de um são A unção terapêutica que tá lá em Tiago Tá entre vós alguém doente Capítulo 5 22 Você não fala a memória? Deixa eu ver se é, né? Fala lá E é... Aqui é na lata, viu irmãos? Hebreus, Tiago Hebreus, Tiago Capítulo 5 Vamos lá Hebreus, Tiago Tiago, Capítulo 5 Versículo É... Meu Deus Não é 22 não É... Cadê? Versículo... 13, né? 13 14, aliás Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja Aliás, esse tipo de um são É pra ser feito por presbíteros, viu irmão? Não tá na Bíblia Esse negócio de ele dar óleo pros outros Levar óleo pra casa Mandar beber óleo Isso não tá na Bíblia Essa unção é unção terapêutica Terapêutica Chama os presbíteros Não é diácono, não é cooperador Tá escrito, é clara Chama os presbíteros Tá? Então vamos lá É... É... Existe a unção terapêutica Existe a unção cosmética Tá lá em Eclesiastes Vamos lá Oito É... Provérbios, Eclesiastes Vamos lá É... Vamos lá Nove e oito Em todo o tempo Sejam alvas as tuas vestes E jamais falte o óleo Sobre a tua cabeça Aqui tá falando de Cosmético Com o caso de externo É... Perfume E existe a unção capacitativa No Antigo Testamento Se capacitava sacerdote, profeta e rei Sacerdote, profeta e rei Então esta unção Era... É... Você... Esse tipo de unção Você encontra na Bíblia Ok? Ok? Sem menor problema Estão entendendo? Maravilha Bem-vindo à minha sala de aula Sou pastor Roberto Cruvinel Né? Pastor Roberto Cruvinel Bom Uma outra pergunta Uma outra pergunta Por que... Por que discute tanto Sobre arminianos e calvinistas? Defendem tantas ideias dos dois E a palavra de Jesus? Irmãos Eu tenho que Na verdade Responder as perguntas dos irmãos E os irmãos insistem nesse negócio De calvinista e arminiano E você franco pra mim Eu não sou calvinista Nem sou arminiano Você quer me chamar de alguma coisa? Eu sou um cristão bíblico Sou soberanista Porque O que que é o calvinismo? É você interpretar Uma... Interpretar A Bíblia Através da visão Da linha de pensamento De um grande teólogo Que calvino foi um grande teólogo Armínio também Mas eu fico triste, irmãos Porque as pessoas Mudam o foco Quando o foco é a palavra de Deus Já houve caso de alguém Se perguntar O que que você acha do texto tal? Ah, eu vou ver o que Calvino diz Para Olha, você mantendo a parabólica Você só vai repetir? Será que antes de Calvino E antes de Armínio Não existia teologia? Não existiam pensadores? Espírito Santo não está no irmão? Tem gente que diz assim Olha, irmãos As pessoas não admitem Mas existem situações Que você pode falar mal de Jesus Mas não pode falar mal de Armínio Pode falar mal de Jesus Mas não pode falar mal de Calvino Eu tenho amigos Que são teimosos o suficiente Para não se enquadrar Dentro dessas caixinhas Eu sou um deles Eu não me enquadro Dentro dessa caixinha O negócio é exegese bíblica A Bíblia diz Aliás, irmãos Existem também Afirmações dogmáticas Soberrações Vamos lá Predestinação condicional Como é que pode ser predestinação E ser condicional ao mesmo tempo Se a palavra prorígios É uma questão ativa de Deus Pronto Deus determinou Cabo antes Que condição? Ah, mas vamos pegar o texto de Pedro Que diz assim A presciência Os predestiveram Segundo a presciência Então vamos interpretar o texto Predestinação Existe? Existe Efésios Está lá? Está Pode perder a salvação Também está É paradoxal E quem é o homem Para sentar na mesa com Deus Com a sua própria tabuada Humildade Caldo de galinha Não faz mal para ninguém Não foi Calvino Nem Armínio Que morreu na cruz Foi Jesus E olha E hoje tem gente Idolatrando outras pessoas Está muito errado Está muito errado Vamos ver o que o pastor Cruvinel Ah, só vale o que o pastor Cruvinel diz Não, irmão O que vale é o que está escrito aqui Bíblia Bíblia Agora Escrito Corretamente interpretado Por exemplo Não é O pessoal está chegando aqui Ione Borges Está escrito na Bíblia Ione Borges O seguinte Quem não comer da minha carne Não beber do meu sangue Não tem parte comigo O que quer dizer isso? Quem não Ione Quer dizer que Jesus está ensinando Antropofagia? Está ensinando canibalismo? É lógico que não Não é, irmão? É uma figura de linguagem Não é? Então por isso que é importante você aprender Aprender O Adalberto perguntou aqui pelo Facebook Como saber se sou batizado no Espírito Santo? Os irmãos tradicionais não fazem a diferença entre batismo no Espírito Santo e selo E receber o Espírito Santo quando se converte Para eles é a mesma coisa Para nós é diferente O batismo no Espírito Santo Pentecostalismo clássico Vê a dotação de poder de Atos 1.8 Recebereis dinamis Poder A versão corrigida traduz como virtude Porque tem uns poderes por aí que não são virtuosos E ser mieis testemunhas Quer dizer, o batismo no Espírito Santo Te leva a testemunhar de Cristo A compartilhar a fé Agora, nós pentecostais clássicos Vemos a evidência de línguas Atos 10 Atos 19 Primeiro aos Coríntios 14.2 Como uma evidência As línguas estranhas do batismo no Espírito Santo Os irmãos continuistas Que não são sensacionistas Eles não são Sensacionistas dizem que os dons terminaram com a morte dos apóstolos Esses irmãos sensacionistas Eles creem diferente Eles creem que acabou Não tem mais Os continuistas Acreditam que O batismo no Espírito Santo existe Mas não dão ênfase A evidência de línguas Nós pentecostais acreditamos Porque acreditamos ser isso A melhor interpretação bíblica Desses textos que eu dei Você vai estudar isso em pneumatologia Doutrina do Espírito Santo O Ricardo pergunta Antes que eu pergunte o Ricardo O Wilson confirmou que vem? Está confirmado? Então amanhã Esse ouvinte está aqui com a gente É o irmão Wilson Olha, hoje eu respondi bastante perguntas Olha aí Bastante perguntas Vamos continuar Você está gostando, meu irmão Você que está na minha sala de aula Está gostando desse tipo de interação? Não é? Vamos lá Tem bastante gente na live aqui, viu? Tem bastante gente na live aqui Na live no Instagram Gente, entra no Instagram Segue a gente Arroba Teológica Vida Me segue aí também Quero ver se pelo menos tem uns 30, 40 Seguindo a gente hoje aí Pastor Jamierson Está lá, é só entrar Teológica Vida Segui Aí você vai ver que a Teológica Vida Segue quatro pessoas Segue o pastor Jamierson Pastor Cláudio Apolinário O irmão Carlos Apolinário Júnior E o pastor Roberto Criminel Segue a gente aí Tá bom? O Ricardo Pergunta Se a história do Rico de Lázaro Era uma parábola Por que devemos acreditar na tese Da consciência após a morte? Ô Ricardo Bom, primeiro Era uma Parábolas Não se usa nome próprio Nomes Aqui Uma situação foi usada Como uma parábola Uma situação foi usada Como uma parábola Aliás, parábola Vem de dois Dois Vocábulos gregos Pará e balo Bala é a primeira pessoa Do presente indicativo ativo Eu jogo Balo Baleis Balei Balo Amen Balei Te balusi Aflexão Pará é uma preposição Ao lado de Balém Na verdade é o infinitivo Então É algo que traz uma comparação Ora Jesus fala para o ladrão Na cruz Que a Bíblia não diz que era bom Mas mostra que era arrependido Você infere que era arrependido Diz assim Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Então a consciência Após a morte É uma realidade Que nós vemos isso Você vai aprender isso Em antropologia teológica Tá ok? Antropologia teológica O Emmanuel É O Emmanuel faz Qual o verdadeiro batismo bíblico? Ora Eu preciso gravar um videozinho Colocar aí Sobre batismos Né? Eu tenho falado bastante sobre isso A palavra batismo Na verdade Bíblicamente Tem vários batismos Ó Tem Batismo No corpo Que eu já citei hoje Batismo É Pelos mortos Que Paulo recrimina É uma heresia Batismo na nuvem Batismo no mar Batismo na morte Evangelho de Lucas Batismo de João O Batista E ali ele faz dois tipos E ainda fala de batismo de fogo Aliás o batismo de fogo Tá no meu site Pastorrobertocruvinel.com.br Pastorrobertocruvinel.com.br Tem lá um estudo sobre batismo de fogo Não tem a ver com o poder de Deus Não Ali é condenação Veja lá Batismo cristão Que é o batismo em águas Batismo no Espírito Santo Uma série de batismos E E cada um Tendo um significado específico A palavra batismo Batismos Que é o substantivo É Imersão É Baptizo Baptizem Que é o infinitivo Imergir Baptizo A primeira pessoa Eu coloco dentro Não é? É imersão Então tem a ver com a imersão Tá bom gente? Olha que bênção Estar com vocês Espero que você tenha aproveitado Minha sala de aula Deixa eu falar alguma coisa pra vocês Sobre a faculdade teológica da vida A faculdade teológica da vida É Uma instituição Que tem O foco dela É Ajudar uma geração Diamantes da palavra de Deus De Convidar a você Pra fazer parte De um movimento Que propaga A boa teologia Cresce na palavra Não Fazer Pessoas que São meros Imitadores Ou receptores De outros De livros De teóricos Mas você produzir teologia A filosofia da teologia Como eu sempre falo E nós temos Muita coisa boa Pra você Muita coisa boa Pra você Fique atento Nos programas Logo nós estaremos dando Os telefones novamente E será uma grande bênção Deixa eu falar uma coisa Você que quer me convidar Pra ministrar na sua igreja Quer me convidar Pra pregar Na sua igreja Pra dar uma palestra Eu vou explicar pra você Como funciona o meu ministério Não é pra perguntas Irmãos Por favor Perguntas só mandem aqui pra rádio Não É complicado Eu responder uma pergunta De um E não responder de outro Então tem muita gente Entrando no meu facebook No meu instagram Então perguntas Mande pra rádio A gente responde aqui Todo mundo é edificado Você quer me convidar Quer me ter ministrando Na sua igreja Quer conhecer um pouco mais Do meu ministério Não é Pastor É aquele DVD Sobre Sobre Escatologia Eu tenho disponível O meu kitzinho Sobre DVD De escatologia Você quer isso Então olha É 11 É whatsapp 967665787 11 967665787 Vou repetir 11 967665787 Irmãos Eu vou colocando Nas redes sociais Onde eu vou estar pregando Tá Vou falando aqui Você pode entrar no meu site Pastorrobertocruvinell.com.br Todas as minhas mídias sociais Facebook Instagram Tá tudo lá Me segue aí Além da faculdade de vida Me segue também No Instagram Arroba Roberto Curvinell Pastor E o DVD de escatologia Procura aí No meu whatsapp Que eu te falo 967665787 Deus te abençoe Fica na paz Até amanhã Se Deus te permitir Deus te abençoe Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto